Vou cutucar um pouco aqui para ver se vem alguma coisa, se não vem eu vou para o próximo Será que eu arrisco a mamãe dragão, não sei Só que eu não achei a imagem dele ali, acho que é mais fácil eu pesquisar né Nunca respondi ao sério, como assim responder ao sério, que eu respondo a ser sério assim Verdade, também estou com fome, depois fazer isso aqui, bater um rango Depois de terminar aqui, bater um rango Puxa de gasolina, que lugar que é aberto esse lugar Calma lá, nunca me responde sério, eu sei, eu vou começar a responder sério assim, meu irmão Ah, eu vou ter que ir lá no dragão, eu duvido que eu forro no dragão, nunca forro no dragão Nunca forro no dragão, não para de falar, nunca acho que eu forro uma vez Opa, fala do pinguim Fala do pinguim Aplicando a aplicância na minha cabeça Aplicando a aplicância Calma rapaziada, vocês vão ver Para tudo tem só a primeira vez, isso é verdade Será que o dragão vai ser a primeira vez? Confira aqui, dragão Ó, duvido Opa, fala dele, fala do pinguim Critica o pinguim aí, quem criticou o pinguim Sim Aqui é o Mc Swing Aqui é o Mc Swing Eu já Vai dar raio e vou deixar por último Seu vaza Pinguim Salah Frye Tchau, tchau.